Olha, deixa eu colocar as imagens de um carro recuperado logo depois de ter sido roubado na Vila Irmã Dulce. Gente, isso é um carro de aplicativo, viu? Na zona sul de Teresina. Olha aí, esse veículo é de um motorista de aplicativo. Ele recebeu uma chamada. Ei, vem aqui, tô precisando. Ele foi. Quando chegou no local combinado, os falsos passageiros anunciaram o assalto. Os bandidos obrigaram o motorista a entrar no porta-malas do veículo. Olha as imagens aí, viu? Depois eles rodaram em diversos bairros e em seguida os criminosos abandonaram o veículo com o motorista dentro do porta-malas. Aí ele gritou lá, ele chamou. Ei, eu tô aqui. Os caras abandonaram ele. Devem ter andado na cidade toda assaltando. E quando a pessoa tá no porta-malas, não tem onde se segurar. Não tem não. Você fica bolando lá dentro, né? Então, o carro dele, ele foi prestar um serviço, gastando a gasolina dele. Os caras devem ter dado umas pancadas nele pra ele entrar no porta-malas. Escorrutearam a cidade todinha. E aí, quer dizer, se tiverem praticado algum assalto, foi com a placa do carro dele. Até isso ele tem que explicar no BO. E na hora lá que socorreram ele, o pobre gritando dentro do carro, alguém filmou o socorro que foi prestado. Mostra aí. Pois é, galera. Graças a Deus, abandonaram o carro aqui, né? Com ele no porta-malas. Ele tá bem, não teve nada. Não fizeram nada com ele, né? A polícia já tá aqui dando apoio a gente aqui. Aqui nessa avenida nova aqui do... Do Júlio Soares aqui, que liga... É... O Angelinho com a BR-316. Ainda bem que deu tudo bem, né, rapaz? Ele foi encontrado, fez socorrido, a polícia chegou. A resposta da polícia piaviense é imediata, impressionante, viu? O povo ajuda, o povo colabora, o povo denuncia, o povo telefona. E assim é que funciona.